Rapaziada, vou dar continuidade ao projeto Então eu vou Eu vou cortar aqui Vou empurrar esse caninho um pouco mais pra trás E eu vou abaixar essa curva aqui Deixa eu fazer ela vir aqui assim E aqui tá a maurinha Aí rapaziada, eu já comecei a cortar aqui O ângulo que eu vou inclinar Vou deitar um pouquinho mais pra cá, né? E aí eu vou cortar aqui assim Que eu vou abaixar também Vai vir, a marcação tá aqui A dessa altura aqui Beleza? Vou meter bala aqui Já fiz, que foi cortar aqui Aí eu tô pensando, vou ter que tirar a roda de trás Porque eu vou ter que dar um corte aqui também, ó Nessa parte Que é pra ele abaixar aqui um pouco Quero que ele venha aqui Então eu vou cortar aqui E eu acho que eu já vou cortar aqui em cima também Onde ele vai ter que descer Pra essa parte aqui também já ir pra trás Pra onde eu quero que ela fique E vou ter que soltar a embreagem aqui Porque eu vou tirar o motor Que eu vou mexer com solda E não vou mexer com solda próximo Da gasolina não Beleza? Aí rapaziada Aqui eu já limpei, né? Depois eu vou fechar Na hora que vim E aqui eu vou soldar Então eu já limpei pra soldar aqui Aí eu fui dar o corte aqui agora O quadro fechou Então antes eu vou dar o corte aqui E ali Vai ser o espaço que ele vai descer Beleza? Depois que eu terminar de cortar aqui embaixo Eu vou dar o corte aqui Aí rapaziada Um lado ficou pronto Já limpei também Já adiantei e limpei o lado de dentro aqui Agora eu vou virar Limpo o lado de dentro aqui E já corto lá Beleza? Aí galera Os dois prontos Um lado aqui quase pronto Aqui eu ia cortando errado O corte tem que ser antes E agora eu vou cortar aqui Esse outro lado aqui Beleza? Vamos ver o que vai dar Se eu perder o quadro Eu volto pro meu quadro antigo Tá ali Galera, cortei aqui, ó Nem fiz força direito Só tava apoiando pra terminar de serrar Ele já desceu O meu vão aqui foi Foi até muito Mas eu vou preencher com solda Agora vamos ver o que eu vou fazer com essa parte aqui Pra trazer ela pra trás Achando que eu vou ter que cortar onde eu não queria Ter que cortar o quadro aqui também E aí eu acho que vai ficar muito cortado Sabe? Deixa eu gravar conta aqui A luz Vou estudar aqui a melhor forma E já volto aí Rapaziada Eu pensei, pensei Acho que eu vou ter que cortar aqui também Não vai ter jeito Não tem outra solução Vou cortar aqui Fazer descer Vim até aqui Talvez até um pouco mais A marcação tá aqui Talvez até um pouco mais E aí vou ver o que eu faço com isso aqui tudo Ver o que eu faço aqui Beleza? Qualquer coisa Eu tenho outra peça dessa ali Mais ou menos desse tamanho Talvez eu isole E corte tudo isso aqui E faça um novo Aí galera Cortei aqui Já dobrei Precisa soldar Eu vou pôr um pouco mais pra trás ainda Cortei aqui Usei um cano Coloquei o cano aqui Pra poder Entortar mais aqui E não forçar tanto A solda Então pus o cano aqui Pus o cano ali Coloquei isso aqui no chão Escolhei Coloquei aqui no chão Apoiei aqui E fiz força pra baixo Aí ele curvou aqui assim um pouco Eu acho que essa é a altura que eu quero ele Essa aqui vai chegar aqui E o meu banco vai ficar um pouquinho mais alto Então realmente eu vou cortar isso aqui tudo Então realmente eu vou cortar isso aqui tudo O meu banco vai ficar aqui assim Beleza Vou meter ficha aqui Vou colocar tudo no lugar Aqui ó O corte aqui foi perfeito Se eu não faço o corte Não dava pra fazer Tá? Ele não vai Ficou super facinho De mover ele aqui Eu vou terminar de pôr no lugar Vou acertar as pontas aqui Aqui eu ainda tô em dúvida Se eu vou colocar algum pino aqui dentro Pra soldar junto Posso fazer um reforço Ou eu vou soldar direto Talvez eu faça o reforço Se eu não fizer o reforço com o pino dentro Eu também tenho uma chapinha aqui ó Eu posso fazer reforço assim Embaixo né Posso fazer reforço atrás também Posso fazer reforço aqui E além disso Eu também posso fazer um reforço aqui ó Uma outra chapa ali Posso fazer um reforço embaixo Tá vendo? Solvo Encho de solda Encho de solda Depois eu pinto E vai ficar da hora Eu acho Rapaziada Cortei aqui O meu corte não ficou muito preciso Então como vocês podem ver Deu uma diferença Vou ter que preencher isso aí com solda Que é difícil pra caramba Aí eu vou colocar no esquadro Pra não ficar torto né Dar um pingo de solda Dar outro pingo de solda Colocar um motorzinho Ver se Se deu tudo certo Se o encaixe ficou legal Cara Tô achando que vai ficar muito top E depois Mais pra frente Eu vou colocar um aro 24 Aqui atrás Pra ela ter um pouquinho Mais de força Sem mexer na relação dela Beleza? Galera Tá ficando assim ó Tá ficando assim O banco aqui Depois eu vou arrumar ele aqui Comecei a dar os pingos de solda Não furou aqui Mas tá tudo certo Vou fazer o vídeo em duas partes Essa vai ser a primeira parte Galera O que vocês estão achando Nossa E depois eu vou bolar um esquema Que eu vou lançar um freio a disco Ali Inédito Beleza? Tudo bem? Depois eu vou lançar um freio a disco Ali atrás Acredito que é inédito Beleza? Hoje é isso Galera